Muito bem amigos do canal Estação Rural, a sua agricultura de precisão. Hoje nós estamos no município de Santana de São Francisco, aqui no estado de Sergipe, ao lado aqui de duas cidades importantes, Neópolis e também do outro lado a cidade de Penedo, em Alagoas. Nós estamos aqui numa autêntica fábrica de artesanal de barro, onde as pessoas, de forma criativa, confeccionam seus produtos, como vocês estão vendo aí. Quem quiser conhecer Santana de São Francisco, é muito fácil, o acesso é muito bom. Vim do BR-101, sentido próprio A, quem vem de Aracaju. Após o posto da Polícia Rodoviária Federal, é só pegar a direita, 40 quilômetros, 50 quilômetros depois, você já está em Santana de São Francisco. Antigamente esse local era denominado de Carrapicho. Hoje elevou-se à cidade e recebeu o nome de Santana de São Francisco. Aqui estão as obras que são confeccionadas de barro por esses artesãos que trabalham aí todos os dias para que possam atender a demanda do mercado. Em todo o Brasil tem produto de Santana de São Francisco. Muito bem, obrigado a todos vocês que nos acompanham no canal Estação Rural. Obrigado a vocês que compartilham nossos vídeos, que participam, que se inscrevem. Vamos estar sempre juntos, postando para vocês sempre novos vídeos para que a gente possa mostrar a riqueza e a grandeza desse nosso Brasil imenso. Obrigado a todos. Nós somos um grupo de microempreendedores que estão buscando o conhecimento, fazendo compras para colocarmos em prática uma situação que venha ajudar as famílias e também ajudar o comércio local. Parabéns a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.